Então, pessoal, o objetivo nosso aqui é nós falarmos um pouco da nossa companhia e também apresentar principalmente a nossa ferramenta de manejo para a agricultura orgânica, que é o Timorex Gold. O conteúdo da minha apresentação, ele está dividido em três grandes tópicos, onde eu falo inicialmente um pouco sobre a nossa companhia, para vocês terem um conhecimento, nossa marca de distribuição e o conceito do extrato botânico, que é a matéria-prima para a formulação das nossas ferramentas. A partir disso, então, a gente entra um pouco nas características técnicas da nossa ferramenta de Timorex Gold, passando pela formulação, seus benefícios e demais características e também falando um pouco sobre os alvos e as culturas, onde nós posicionamos o produto. Eu encerro, então, a parte final falando um pouco da sua certificação, algumas certificações que ele tem, alguns resultados e o fechamento com as considerações finais. Então, inicialmente, apresentando a nossa empresa, a STK é uma companhia israelense e a sua matriz, ela se localiza na cidade de Tel Aviv. A STK anteriormente era conhecida como Stockton e nós éramos uma companhia de pós-patente e também uma companhia de inovação. Pós-patente porque nós tínhamos uma linha de agroquímicos, que já eram explorados também por outras companhias, e de inovação porque nós trabalhávamos paralelo com o desenvolvimento e posterior comercialização do Timorex Gold, que é um produto baseado a partir de um extrato botânico, que também foi uma inovação ali na época em que ele foi criado. A partir ali do ano de 2020, 2021, a Stockton passou por uma transição onde ela se desfez dessa linha de produtos químicos e nós focamos todas as nossas forças no desenvolvimento exclusivo de produtos baseados a partir de extratos botânicos, tendo a nossa ferramenta, o carro-chefe, o fungicida natural Timorex Gold. Mas é importante nós comentarmos também que nós temos outras ferramentas no pipeline, passando por produtos híbridos, como por exemplo a mistura do extrato botânico com uma molécula química, e também uma formulação diferente do Timorex Gold, Timorex Act, para atender outros mercados. Esses produtos aí num futuro próximo. Também o nosso logo, ele alterou um pouco, onde nós adotamos a sigla STK, que significa Sustentabilidade, Tecnologia e Conhecimento Inglês. Aqui apenas uma apresentação breve da nossa companhia. E a gente entra então para falar um pouco a respeito do nosso produto, que o Timorex Gold, ele é uma marca registrada pela STK, lá em Israel, e nós temos uma distribuição exclusiva com a Singenta, ou seja, nós temos uma parceria onde nós somos responsáveis pela fabricação e o desenvolvimento do produto, e a Singenta faz toda a parte comercial da nossa ferramenta, sendo que ela pertence na linha de proteção dos cultivos. Então, caso alguém tenha interesse de começar a trabalhar ou conhecer a ferramenta, pode se dirigir a um canal distribuidor Singenta, que trabalha principalmente com HF, que eles deverão ter o Timorex aí à disposição. Falando um pouco aqui sobre o conceito do extrato botânico, que é a matéria-prima para os nossos produtos, a gente tem então o TTO, que é a sigla do Tia Tree Oil. Esse Tia Tree Oil, ele vem do óleo da árvore do chá. Essa árvore do chá, ela se chama Melaleuquaternifolia, que é uma planta originada da Austrália. Essa planta, ela expressa um óleo, e ele é conhecido como óleo essencial de melaleuca. Tenho certeza que muitos aqui já ouviram falar nesse óleo, pois ele é muito utilizado aí, principalmente na indústria farmacêutica. Se a gente fizer uma rápida pesquisa, a gente vai encontrar muitos materiais, muitos artigos que falam do uso do extrato de melaleuca, tanto na parte medicinal, como também na agricultura. E a STK, ela inovou por conseguir formular um produto que contém estabilidade e pode ser aplicado também no campo, numa pulverização convencional, por exemplo. Falando um pouquinho aqui sobre a formulação. A formulação do Timorex, ela foi desenvolvida nos laboratórios da STK lá em Israel. O TTO, né, que é o óleo da melaleuca, ele tem dentro da sua composição os terpenos. Os terpenos, que são substâncias expressas pela planta, estão relacionados com o seu metabolismo de defesa. Então, dentro desse óleo, então, são removidos os terpenos e eles são adicionados em laboratório e cada um deles tem uma porcentagem. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um litro de Timorex e mandarmos fazer uma análise, a gente vai conseguir ter essa concentração dos terpenos, são aproximadamente 14 aí que temos na composição do Timorex. Isso torna o produto único, porque quando nós nos referimos a demais produtos também formulados a partir do extrato da melaleuca, Timorex é o único que tem essa calibração na composição, o que confere a ele uma maior originalidade e também, consequentemente, uma melhor performance no campo e estabilidade. E todo esse processo, ele é patenteado pela STK, que é esse processo tecnológico de fabricação do Timorex. E os seus inércitos, então, na formulação, ele é formulado como um concentrado emocionável, garante ele uma estabilidade no campo e também na prateleira, no armazenamento, podendo ser tratado similar aí ao manejo de um agroquímico. Falando um pouco aqui sobre as características técnicas e os benefícios, o Timorex, ele entra nessa classe de fungicida e bactericida biológico, ele tem um modo de ação reconhecido pelo FRAC também, classificado como BM01, ou seja, um biológico com múltiplos modos de ação. Ele conta com um conjunto de 14 terpenos, como eu mostrei anteriormente, e tem essa formulação estável do simular agroquímico. E alguns diferenciais do Timorex é ter múltiplos modos de ação, um amplo espectro de controle, ou seja, ele consegue controlar diversas doenças em diversas culturas, e também é uma ótima ferramenta quando eu penso no manejo de resistência, reduzir o risco de resistência de fungos a fungicidas. Aqui um pouco das características técnicas da nossa ferramenta. O Timorex, ele é um produto que tem uma ação direta sobre o fungo, ou seja, quando alguma estrutura do fungo entra em contato com a aplicação do Timorex, ocasiona um fenômeno de desnaturação proteica, e o resultado final é um rompimento da membrana celular do fungo, tornando, inativando essas estruturas do fungo, ele não consegue completar os demais processos infecciosos na planta. Ação em profundidade. O Timorex é um produto que ele tem uma ação de contato, ou seja, é um produto que demanda uma boa cobertura dos órgãos vegetativos, mas também ele tem a capacidade de penetração, que a gente chama um efeito mesostêmico, que ele vai penetrar no mesófilo foliar e vai se distribuir através da pressão de vapor. Essas características também são alguns dos diferenciais do Timorex. E um efeito antioxidante, no caso, um inativador de radicais livres. Então, ele impede uma oxidação que pode ser causada pelo ataque de patógenos na planta, causando uma rápida senescência foliar, uma rápida maturação de frutos, por exemplo. O Timorex tem essa capacidade de frear e permitir que a planta consiga completar o seu ciclo em condições normais, sem sofrer aquele estresse causado pela infecção de fungos e bactérias. Indução de resistência. O Timorex, ele tem um efeito de indução de resistência, e ele é conhecido como um efeito priming. Esse efeito priming, ele difere de um indutor de resistência químico clássico. E como que funciona essa indução de resistência? Quando você faz uma aplicação do produto, os terpenos que estão presentes no Timorex, eles vão induzir um alerta gênico na planta, fazendo com que ela passe a produzir mais enzimas de proteína, enzimas e proteínas de defesa. Essa aplicação, que acontece via foliar, ocasiona também uma transmissão para os demais órgãos da planta. Então, a planta vai se defender tanto na parte aérea, como também nas raízes. Por exemplo, quando nós temos um ataque de fusarium na banana, que ocasiona a doença conhecida como mal do Panamá, no momento que a planta começa a sofrer esse ataque, ela imediatamente ativa os seus mecanismos de defesa, que já estavam sendo produzidos, e consegue tolerar mais esse ataque. E esse efeito de alerta à indução, fazendo com que a planta mantenha-se sempre atenta ao ataque de patógenos, e no momento que tiver o ataque, ela já esteja pronta para se defender, e sem um custo energético, ele se denomina prime. E essa característica, ela foi comprovada através da publicação de um artigo científico, que conciliou um trabalho de casa de vegetação, e também um trabalho de campo, que corroborou e mostrou que o timorex tem esse efeito de indução da resistência prime, tanto na cultura da banana, como também na cultura do tomate. Aqui mais algumas características, as quais eu já explorei, e eu vou dar foco aqui, principalmente, nessa parte de interações benéficas com a planta e bioestimulante. A gente viu na palestra anterior o potencial que esses produtos têm de terem interações benéficas com a planta, timorex também, quando a gente faz uma aplicação dele, nós vamos ver nos resultados, ele torna a planta mais vigorosa, fotossinteticamente ativa. Timorex é um produto que ele não tem o prazo de carência ou resíduo pós-colheita, ou seja, eu não tenho a minha preocupação com o intervalo de segurança, e a gente sabe que, principalmente nas culturas de hortifruti, isso é muito relevante. É um produto que ele funciona sendo um atrativo para abelhas, quando a gente vai para uma cultura que tem a necessidade de polinização por abelhas, como, por exemplo, uma melancia. No momento que a gente faz uma aplicação do timorex, através da composição do produto, funciona como uma espécie de chamativo para abelhas. Então, a gente tem o maior pegamento de frutos quando a gente faz a aplicação nesse tipo de cultura, mostrando também que é um produto ambientalmente seguro. E a certificação IBD para uso na agricultura orgânica. Então, aquele produtor que produz produtos orgânicos, ele com certeza não abre mão de estar utilizando o timorex dentro do seu manejo, juntamente com outros produtos biológicos. Alvos e culturas. Então, quando a gente fala em controle de uídeo, e quando eu me refiro também a produtos baseados a partir de extratos botânicos, eles costumam ter uma performance muito boa sobre esse tipo de alvo. Principalmente dentro da cultura da uva, no melão, quando eu vou para regiões que são mais secas, por exemplo, o nordeste brasileiro, essa doença, ela ganha mais expressividade. Ou quando eu vou, por exemplo, aqui no sul, onde nós temos muita situação de morango e tomate protegido também, a incidência dessa doença é maior, e o timorex mostra aí uma ótima performance de controle. O alvo também mofo cinzento, ocasionado pelo botrites. Quando a gente vai para a cultura da uva, a gente sabe que ela é uma doença bastante relevante, principalmente aqui no sul, e aqui no Rio Grande do Sul a gente teve uma... esse verão foi bastante chuvoso, a gente conseguiu ver resultados muito bons aí de timorex a campo para esse alvo. Cultura do morango, abacate, manga e pêssego também é muito importante, timorex tem uma ação muito boa para esse patógeno. Controle de alternar em outras culturas, como alho, brássica, cebola e tomate. Controle de antracnose, performance muito boa em feijão e goiaba também, do timorex gold. Na cultura da banana, nós temos aí o registro para cigatoca negra e amarela, muito importante aqui, que são as principais doenças folhares na cultura da bananeira, principalmente a cigatoca negra, que é mais agressiva que amarela. E também registro para o malto do panamá. Timorex é um produto que ele tem registro para aplicação foliar para o malto do panamá e vai se traduzir, né, essa aplicação no controle de uma doença que começa atacando ali o sistema radicular da planta. Controle de bactérias também, afinal timorex é um fundicida e um bactericida, bactérias aí pertencentes ao gênero xantomonas. Quando nós falamos das que atacam a cultura do maracujá, manga, pimentão e tomate, timorex tem uma performance muito boa, tanto em rotação como associado com outras ferramentas. E também uma bactéria importante na cultura da cebola, ocasionada pelo fungo burcodéria, pela bactéria burcodéria, que causa a doença chamada podridão da escama. A gente viu através de algumas áreas, a aplicação do timorex contribuiu muito para o manejo dessa doença e também aumentou a vida de prateleira do produto, podendo a cebola ficar armazenada aí por longos meses sem ter, sem danificar aí o produto final. E ele tem registro em bula para mais de 30 culturas, o timorex ele tem um registro aí para as culturas e lá estão descritas também as doenças-alvo. E as certificações? Timorex ele tem a certificação IBD para uso no ambiente de produção orgânica e também ele conta com outras certificações ao redor do mundo. Inclusive nós temos situações aí de produtores que exportam para diversos países e aqueles que contêm alguns desses selos e tal, timorex é um produto que pode ser utilizado aí no manejo. E a ausência de LMR? LMR? Não tem período de carência ou intervalo de segurança, né? Também é um benefício que a gente ganha aí com a aplicação da nossa ferramenta. Aqui partindo então para a parte de resultados, controle de podridões na cultura da uva. Esse aqui foi um trabalho desenvolvido aqui na Serra Gaúcha, numa cultivar voltada para a produção de suco e também de vinhos. O produtor basicamente utilizava os agroquímicos para fazer manejo, repetidas aplicações dos agroquímicos e também produtos que estão há muito tempo sendo utilizados já na cultura, bastante exposição. Nós fizemos duas aplicações de Timorex em substituição ao químico, na floração, na troca de flor, na troca de cor e na pré-colheita. Eu destaco aqui principalmente o período da floração da videira e demais frutíferas, que é um período crucial aí para a gente estar manejando as doenças. Quando nós fomos coletar os resultados, nós percebemos que onde nós fizemos o manejo de Timorex Gold, ele reduziu praticamente metade aí da incidência de podridão. Se a gente chegar um pouco mais próximo da imagem, a gente vai ver que as bagas aqui do tratamento do produtor, o padrão, elas estão bem mais ressecadas já comparado ao nosso tratamento. O resultado então foi uma produtividade também significativamente maior aí com o nosso manejo com o Timorex. Controle de oídio na cultura da cenoura. Eu falei anteriormente de oídio em tomate, em uva, em morango, melão. Aqui um trabalho que nós realizamos na cultura da cenoura, onde nós posicionamos algumas aplicações de Timorex de forma preventiva. E a gente percebeu então quando fomos avaliar a área, a parte do produtor, uma severidade considerável de oídio atacando as plantas e o nosso tratamento com o Timorex manteve-se limpo até o final do ciclo. E aquele efeito bioestimulante que eu tinha comentado anteriormente, a gente pode reparar nessa imagem aqui do lado direito, onde nós temos certinho aqui a divisa onde nós fizemos o tratamento com o Timorex. A gente percebe mais vigor nas plantas comparado aqui, né? As plantas estão um verde mais intenso, parte aérea ela se desenvolveu um pouco mais também. Isso aqui o resultado é maior a área fotossinteticamente ativa enchendo aí o produto que está embaixo do solo. Aqui um trabalho também onde posicionamos o Timorex por controle do índio na cultura da melancia. Foi um trabalho realizado por um colega meu que fica sediado no estado de Goiás, onde foram feitas três aplicações de Timorex, começando na floração. E esse registro aqui, ele não pôde deixar de não ser feito, né? Uma foto de drone para poder mostrar bem a característica. A gente percebe aqui que esse lado onde teve a aplicação do Timorex, além do melhor controle do índio, trouxe muitos benefícios aí para a própria saúde da planta e o seu desenvolvimento, comparado aqui ao tratamento padrão químico do produtor. Mais alguns resultados aqui, dessa vez no controle de bactérias. Esse aqui foi um trabalho feito aqui na serra também, com foco no controle de xantomonas na cultura do tomate. Ressalvo que aqui nós fizemos aplicações para doenças fúngicas e para pragas, isolamos apenas o fator bactéria, ou seja, não entrou nenhum bactericida aqui na testemunha. E nós utilizamos como padrão um bactericida convencional, muito utilizado, da classe dos antibióticos. E nós fizemos aqui um comparativo com o Timorex Gold. Ambos produtos aqui estavam associados com o cobre e mancozeb, que é uma prática muito comum aí em produtores de tomate aberto, aquele tomate que pega bastante chuva, né? Então, o ambiente favorável para a disseminação de bactérias é muito alto. A gente resolveu então fazer esse trabalho para mostrar a capacidade do Timorex de contribuir nesse manejo aí de bactérias também. A gente percebe, inclusive, um verde um pouco mais intenso comparado ao padrão. Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada no manejo de bactéria, tanto em rotação, né? Como associado também para incrementar o controle. E aqui um trabalho, então, que ele fala sobre a indução de resistência para o controle de mal do Panamá na banana. Esse trabalho que ele está presente naquele artigo que comprovou a indução de resistência do Timorex na cultura de banana. Ele foi feito no campo, esse trabalho, onde foram pegas 50 famílias contaminadas, onde nós tínhamos a planta mãe, 50 famílias do lado do Timorex e 50 famílias no lado do produtor, né? Onde ele utilizava, basicamente, apenas o tratamento químico. Essas plantas mães, elas foram marcadas e foram feitas cinco aplicações de Timorex. Uma a cinco com intervalo de entre 30 a 35 dias. E, mais ou menos, um ano depois foram feitas as avaliações. Foi verificado se aquelas filhas que vieram das plantas contaminadas, elas se tornaram plantas produtivas. E, quando a gente vem aqui para os resultados, nós podemos perceber que, no tratamento padrão do produtor, continuou aumentando a incidência de plantas contaminadas, as filhas cresceram e produziram, né? Ou seja, cresceram e não conseguiram produzir satisfatoriamente por estarem contaminadas com o mal do Panamá. E a área onde foi tratada com o Timorex conseguiu uma redução significativa no número de filhas contaminadas. Fazendo uma avaliação, ainda no outro ano seguinte, ou seja, as plantas mães originaram as filhas e essas filhas originaram as netas, a gente percebeu ainda uma redução onde foi aplicada o Timorex e a área padrão do produtor, ela seguiu aumentando, né? Então, claro, quando a gente fala para controlar esse tipo de doença, é muito importante a gente auxiliar o uso do Timorex com demais práticas de manejo, como, por exemplo, uma adubação nitrogenada, não carregar demais o nitrogênio, causando desbalanço na planta. Também, por exemplo, ter uma boa drenagem da área, utilizar alguma planta de cobertura, enfim, práticas agronômicas associadas à utilização do produto só tendem a melhorar o controle. E aqui mais um resultado, então, para fechar essa parte, compatibilidade de Timorex code com biológicos. Nós tínhamos o seguinte questionamento, a mistura do Timorex com os biológicos pode interferir na viabilidade dos micro-organismos? Então, foi feito um trabalho em laboratório onde o objetivo era simular uma mistura do Timorex com diversas fontes de micro-organismos para ver se o Timorex poderia interferir no seu crescimento. E o resultado final foi o seguinte, na maioria dos casos, não houve redução no crescimento dos micro-organismos. Inclusive, para a grande maioria, se a gente perceber aqui nos bacilos subtiles, amiloliquefácidos, origensis, houve um aumento na sua colonização. Apenas para a tricoderma e passivos velenzenses, a gente teve uma redução, uma supressão na questão do crescimento. Mas para os demais micro-organismos, foi benéfica a associação do Timorex. E quando a gente pensa em estratégias de manejo, hoje um tratamento químico envolve misturas de dois ou mais produtos, comumente, a gente começa, então, a já fazer esses trabalhos, associando um biológico com o outro para melhorar o espectro de controle e também turbinar essa aplicação. Considerações finais, então, a respeito da minha apresentação, a importância do uso do Timorex dentro do sistema de produção. É uma ferramenta de características diferenciadas dentro de um programa de aplicação. Então, eu penso que eu posso estar utilizando um agroquímico, posso estar utilizando um produto baseado em micro-organismos e posso estar utilizando também um produto baseado a partir de um extrato botânico. Então, eu tenho três tipos de ferramentas dentro de um programa de aplicação. Aumento da eficácia nos programas de controle de doenças, como a gente pôde verificar ali em alguns dos resultados. Gerenciamento de resistência. Quando nós falamos em aplicações efrutíferas, a gente sabe que principalmente a aplicação da floração, ela é muito importante porque é a porta de entrada para muitos patógenos. Alguns entram na floração e vão se manifestar apenas lá no final do ciclo. Timorex é um produto que entra com uma possibilidade de rotação ou também incrementar algum tratamento químico. Pode ser utilizado também dentro das demais culturas ou lerícolas. Pode ser usado em aplicações em rotação ou aplicações isoladas até o final do ciclo. Pois eles permitem a gente não ter essa preocupação com intervalo de segurança. Timorex não deixa resíduos para um produto colhido. eficácia com dosagens relativamente baixas comparadas a outras ferramentas. Então, quando eu pego produtos que a dosagem parte a partir de 2 litros, alguns vão até 4 litros, por exemplo. Timorex tem uma eficácia muito boa com doses que variam de 1 litro até 1,5 litro por hectare. O resultado também é menos embalagens para o produtor estar manuseando. E é um produto ambientalmente seguro. Comentei que ele é benéfico para abelhas, é benéfico para a planta que está recebendo aplicação e é benéfico para o ambiente de uma forma geral tornando esse produto, então, uma ferramenta ambientalmente segura. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Ah, não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos.